Fala galerinha do canal, tudo beleza? Meu nome é Levi e hoje a gente vai jogar aqui mais uma vez PK-XD Isso mesmo, vamos jogar aqui PK-XD Então essa é a minha casa Então vamos dar uma entradinha na minha casa, tá bom galerinha? Então aqui está a minha casa aqui galerinha Se você ainda não tinha visto, parece que alguém está aqui ó Participar do meu vídeo, parece que é o Gabriel Então aqui está a minha sala de games Aqui Aqui minha sala de games E aqui é meu quarto Aqui é o banheiro do quarto Aqui é o pátio, ó, o pátio livre da sala E aqui é outro quarto aqui Aí vamos aqui para baixo Então aqui é a sala, aqui é a cozinha E aqui é uma área livre Então galerinha Vamos competir uma corrida no Crazy Run, né galerinha? Então lá que ele está pronto aí Vamos lá no Crazy Run Olha o Gabriel, vou pedir para ele ser meu amigo Depois vamos competir isso Agora vamos correr lá no Crazy Run, né galerinha? Vamos lá galerinha Vamos lá galerinha Vamos lá no robozão Vamos lá galerinha Vamos lá galerinha Esperar carregar aqui galerinha Vamos esperar aqui carregar Vamos aqui galerinha Vamos lá galerinha Tenho seis chances Quase uma nova corrida Olha, parece que também outros entraram Um, dois, três, quatro 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 vou competir Quatro pessoas vão competir comigo Que de forma cinco De forma cinco Comigo Vamos aqui esperar Vamos aqui esperar Dois, um Vamos lá Vamos em cinco vezes no Crazy Run Vamos lá Esperando os outros jogadores Vamos lá Parece que chegou um aqui Chegou dois Tem outro lá em cima Que eu estou vendo ali Três, dois, um E vamos para a corrida Vamos lá Tô melhor que seja essa porta É, conseguimos 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 aqui Conseguimos essa parte Conseguimos E pula, pula, pula Conseguimos Mas não conseguimos cruzar para o outro É, esse daqui De jeito que vamos ter que ir nadando Porque eu não sou muito boa nessa ideia aqui não Conseguimos Conseguimos Logo os três, né Os três portos que nós conseguimos, né galerinha Vamos aqui Se apressar Vamos aqui, galerinha Vamos se apressar aqui Opa, vamos, 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 vamos Conseguimos, galerinha Vamos aqui subir Não, erramos É essa E eu cheguei em primeiro lugar Ganhar Descada Cinquenta Moedas E trinta Tickets Vamos lá, galerinha Vamos E outra vez E aqui galerinha Corrida em andamento Porque a gente tava lá agora Né galerinha Espera aí Próxima corrida começa Daqui a 27 segundos Vamos esperar aqui O momento que Tá pra ter da foto Aí ó Acho que eu acertei todas O que a gente tá dizendo ali Vamos lá galerinha Esperar aqui carregar Tá aqui Vamos aqui galerinha E outra vez aqui Coisinha né galerinha Vamos aqui Esperando os outros jogadores Vamos lá galerinha 3, 2, 1 Vai Vamos aqui Vamos aqui Conseguimos E Essa porta conseguimos 3, 2, 1 E pula Opa Opa Caímos Mas quase a gente conseguiu Vamos aqui galerinha Opa Caímos Logo na próxima vez Né galerinha Conseguimos Conseguimos Né galerinha Vamos lá Aqui galerinha Conseguimos Aqui Subir Não é essa porta Não é essa porta Não é essa porta É essa porta Isso aqui galerinha Conseguimos 250 moedas 350 moedas 300 foi 300 moedas 350 moedas Nice 50 tickets Né galerinha Vamos agora Esperar aqui A outra corrida 2, 1 E começou Vamos aqui Vamos ir a terceira vez Na corrida Vamos lá Vamos esperar aqui Os outros jogadores Parece que só somos Só somos 2 Aqui Comigo 3, 2, 1 Black Consegui Vamos pular aqui Conseguimos 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 Já vamos pular aqui Não conseguimos 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 Opa Não conseguimos Conseguimos Galerinha Vamos continuar E galerinha Não é essa porta Não é essa porta Não é essa porta Poxa galerinha Erramos Conseguimos 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 Não é essa Não é essa É essa Conseguimos Conseguimos aqui galerinha Um Aqui, galera Conseguimos Aqui Não, essa porta Não, essa porta Essa porta, primeiro lugar de novo Né, galerinha 250 moedas E 30 tickets Vamos voltar, galerinha Vamos aqui, a próxima corrida Começa daqui a pouco Olha essa porta que a gente fez, né, galerinha? Aqui, ó A próxima corrida Começa em 10 segundos Tá aqui, galerinha Começou a corrida Vamos lá, galerinha Só faltar 2 chances Mais 2 chances Aqui, galerinha Pra gente ganhar A caixa surpresa, né, galerinha? Vamos lá, galerinha Vamos esperar 3, 2, 1 Vai Conseguimos aqui, galerinha Vamos pular aqui Vamos pular Conseguimos aqui pular Vamos lá Conseguimos Um, 2, 3, e pula Pula Cara, olha isso Vocês viram Vocês viram Que acabou de fazer Parecia tipo um bug Um novo bug? Um novo bug Vamos aqui subir Conseguimos Vamos aqui, galerinha Desculpa, galerinha Vamos aqui, galerinha Travou um pouco aqui Mas Dá pra ver aí, ó, galerinha Vamos aqui, galerinha Vamos lá Vamos ver essa porta Conseguimos O primeiro lugar De novo, né, galerinha? A quarta vez Vamos lá, galerinha Vamos lá Vamos ver a última vez Vamos esperar aqui, galerinha Conseguimos aqui Vamos ir mais uma vez Só mais uma vez Vamos lá, galerinha Um aqui também pra competir No apelido natal, né? Nem mais um vai competir O outro não 3, 2, 1 3, 2, 1 Vai Vamos lá, galerinha Vamos lá, galerinha Esse daqui Opa, parece que o outro acertou ali É esse daqui, galerinha Opa, não conseguiu Opa, o outro tá na frente ali, ó Opa Opa, não é essa porta Opa, não é essa porta É essa daqui Primeiro lugar Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscrevam no canal E não apertou nenhum vídeo E ativem o sininho Para receber todas as minhas notificações Né, galerinha? Um beijo Um abraço E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tchau